Chegou a hora Esse é o mágico e lindo mundo das Wings Venha com a gente, se junte ao clube Peguem a minha mão, abram seu coração Agarre essa paixão Esse é o mágico e lindo mundo das Wings A vida é bela, você vai ver Amizade no ar, as Wings a brilhar É a magia das Wings Não desistir, juntas vamos conseguir Sempre estaremos com você, eu já sei O lugar para onde vou Viva os sonhos Desse jeito você vai ser feliz Deixe sua estrela brilhar Esse é o mágico e lindo mundo das Wings Venha com a gente, se junte ao clube Peguem a minha mão, abram seu coração Agarre essa paixão Esse é o mágico e lindo mundo das Wings A vida é bela, você vai ver Amizade no ar, as Wings a brilhar É a magia das Wings Esse é o mágico e lindo mundo das Wings O mundo das Wings Agarre essa paixão Esse é o mágico e lindo mundo das Wings A vida é bela, você vai ver Amizade no ar, as Wings a brilhar É a magia das Wings